O que é o goleiro? O que é o goleiro? Ele pega o pênalti. E é gol! Ele garante. E ele toca na bola, mas não o suficiente. Ela entra, Caio. Tocou, mas não deu pra evitar que ela entrasse. Bateu no ângulo, Iego. Essa daí não tem a menor chance pro goleiro. Defendeu o goleiro! Atenção, atenção. Se fizer, acaba. Tensão no estádio. Bateu, acabou! E aí, eu sei se eu.